Música Sociedade precisa organizar anjo de contribuir para o ambientemos, no saudável e arrelaran. Música Presidente Konselo Administraso JMNSA, Jorge Emanuel de Araujo Serano, ato liahirakne, wang hirasa orador iha dili dialogu forum tindang rinuron resenhat, iha ambitu komorasan aniversari konselo imprensenyan badala balu. Lebe halau iha salam multiojus JMN beboradili, hodikualia median ya kobertura durantene baimpaktu ambiental. Jorge Serano hateten atumori siha ambiente idaseguru, nomos sidadang hotu persidzaya konsensia hoditaulisu iha fatin, nune la bel faimpak tuba inundasang wang hiratempu dan hanesang yasidari dili. Lia kuliah ambiente, ita kuliah buatida luang tetepes. Ita kuliah ambiente, awning ohingorador siha kuliahena. Awe ambiente ini tingharia aspetu ni luang. Itadalwara karyat balisu dilarang, itadane ambiente. Itadalwara karyat balisu dilarang, itadaregul ku sitenu malaran ke dan. Itadmos, kontribui ambiente di dia kalai. E depoiz ma kita, saiba hatulu lima ba emaseluk. Aunway ligasamos oinho ambasador bohantari, irmão, ego explica teona. Impacto boh, tida la konsensia. Alwara kita hatulu lima ba totu date. Baidane, baidabam itadluatikan sa itan sa cidadan, seram itabeli kontribui. Alves, kita kontribui botlu va ambiente negativo do que ita protesta. Nunemos, diretor autoridade nacional licenciamento ambiental Antonio Lelotasi, atleten problema ambiental sai preocupasang botba entidad soto. Tambane persiste servisomutu ko dibeli solución a problema liso no impacto ambiental iraylaran. Problema nebema kompleksu tebes. Ema bolu cross-cutting be sectoral. Entagutu talabeli kolia, koloka i fati indadet, mas ni acumula hotu setor hotialaraan. Tama nembaka oin, a unipresenca ianen, hausse foco liu ba processus licenciamento ambiental ni nian. Baidia ba decreto-lei número 39, baara 2022, e primeira alteração ba decreto-lei de idade nomor 5, 2011 nian. Sin, autoridade anlaka bolu autoridade nacional licenciamento ambiental foi me que estabelece iha oitabu guverno nian, iha sekretar estaduan binti, iha altura neba, tamba, hare kataka sirvisu autoridade anlaka nian, ulu kia dibijam kikuang ide, keunin dari kikuang ide bolu Departamento Avaliação e Impacto Ambiental, niha ladu iha competencia atubela haluserviço. Entao, iha oitabu guverno, ita consegue haridu ni a autoridade dané. Dadau, ne, problema lixo continua sae preocupação bot, usi sociedade, incluimos estado. Tamba, kada loran, volumen lixo continua aumenta, liu liu iha kapital dili. Jombos Kudias, ZMN